É, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like e o comentário do vídeo de hoje, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. É, vem aqui. Vem aqui, Rosinha. Vamo pra onde, hein? Nós estamos só dando um rolê, né, Suteiro? Rolê aqui na vila, Rosinha. Sabe se tem mulher hoje. E não vamo lá pra Sr. Antônio, não? Eu não, pra fazer o que é Sr. Antônio, Rosinha? Ah, Sr. Antônio tá cozinhando o gimum desse tamanho, ó. Ele tá cozinhando gimum, Rosinha? Ah, Sr. Sérgio. Gimum é bom demais. Vamo lá, Sr. Sérgio. Vamo lá comer o gimum. Rosinha o gimum tá maduro? Tá, Sr. Antônio. É de leite ou caboclo? É caboclo. Ah, esse aqui. Pior ainda. Vamo, Sr. Zeneiro. Vamo, Sr. Sérgio. Sr. Padre, Sr. Padre, Sr. Padre, abre aqui, Sr. Padre. Já vou, já vou. O que é? Um negócio bom pra você, Sr. Padre. Mas é o bichinho, Sr. Padre. É, mas é o bichinho da mãe dele. Diga, Sr. Sérgio. É, Sr. Padre, nós vem convidar você pra nós ir comer um gimum maduro lá na casa de Sr. Antônio. Já tá cozinhado. Vamo comer, mas nós? Bora, Sr. Padre. Mas, Sr. Sérgio, tem vergonha nessa cara, corno. E você também? Cês não tem vergonha não? Eu não como gimum não. Dois corno. Vocês desabam daqui com a história de gimum. Se não, eu quero o pé do vídeo de vocês dois. Vai, pode desabar daqui. Ô, Sr. Padre. Ô, Sr. Padre, cê tá muito mal agradecido. Cê levava até o bichinho seu. Não, Sr. O bichinho é a sua cara pra comer gimum. Não, eu não como gimum não. Os dois corno. Chega tão andando empenado de tanto levar chifre e não se ajeita. Bora pra dentro, meu. Não, pra baixo da régua. Já vai comer o gimum do seu Antônio, hein, Joaquim? Que gimum, Rosinha, homem? O gimum do seu Antônio tá cozinhando desse tamanho. Não tá sabendo não, Rosinha. Onde é que ele tá cozinhando? Lá na casa dele? Em casa. Eu vou lá, Rosinha. Cê não vai não, Rosinha, comer não? Vou não, não gosto muito não. Mas, pô, eu vou lá. Vou chamar o padre, porque tem cara que é muito comer do de gimum. Seu padre, o que é? Tá aí, seu padre. Abençoa, seu padre. Abençoa, hein, meu filho. Seu padre, eu vim aqui pra chamar o senhor pra ir comer gimum, não é, seu Antônio? Como é, Joaquim? Comer gimum, não é, seu Antônio? Joaquim, eu não como gimum, não. Já passou dois corno aqui nessa mesma cachorrada. Olha, você me chama pra outra coisa mesmo pra comer gimum e desabe daqui. Vai pra baixo da régua. Você e seu gimum. Do céu, minha velha. Oi, papai. Ah, filozinha, tava onde, menina? Tava lá dentro de casa, papai. Ah, Maria, olha o que eu arrumei pra nós comer. Pode pegar, papai. Pode pegar, minha filha. Pode ficar à vontade, viu? Como é que vai com os estudos? Vou bem, papai. Cada dia mais estudiosa. Mas eu vou tirar você do estudo e botar na roça, viu? Quero ser estudando pra deixar a roça, não. Menina, barulho! É, oi. Vem cá, velha malagradecida, ruim e preguiçosa. O que é, velho? Que merda é essa? Aqui, aqui, o gimum. Cozinhei o gimum, viu? Taga aí um prato pra eu levar um pedacinho pro padre. Um prato? Sim, taga aí. Aqui, oi. Isso aqui é bactão, pai. Tá bom. Bota aí. Mas quem tu, esse gimum foi, você? É, foi eu. Patei com o dinheiro. Não sou você, velho, preguiçosa. Velho, ruim. Eu troco, cênduí de vinte. Eu troco, velho. Essa porcaria tem nada. Já deu o primeiro gimum. Nada não, teu cinto. Nem a... O gimum tava aqui? Não tem nada aí, velho. Ai, queimou até o fundo, viu, seu menino de torre? E o fundo preto. Não ficou nada, viu, seu Sérgio? Cadê o meu gimum que tava aqui, hein? Você comeu e não deixou pra nós, seu Antônio? Não, cadê pra nós? Eu deixei o gimum cozinhar, rapaz. Eu venho buscar o gimum agora. Foi vocês que comeram? Foi? Vocês não têm vergonha nessas trombas, não? Comeram o meu gimum todo, hein? Nós chegamos aqui e tava só a taxa aí, seu Antônio. Queimou até o fundo. Lerraram até o caldo do gimum. Isso é uma força de vergonha grande de nós tudo. O gimum acabou porque eu mudei no fogo. Faz pouco tempo comeram todos. Parece beberam até o caldo. Olha, seu Antônio, não foi nenhum de nós, seu Antônio. Foi não. Já era assim, viu, quando nós chegamos. E o senhor tem uma vergonha na cara? Quando for trazer gimum pra cozinhar pra nós, traga um gimum maior. É. Eu não tô dizendo que o gimum tava no fogo. Vocês não viram ninguém sair daqui, não? E da outra vez, deixa o fio da gimum. E quem foi que comeu esse gimum? Você não sabia que nós vinha com fome, não? E foi eu que comi. Eu quero o meu gimum. E quem foi, Antônio? Deve ter sido vocês que comeram. Nós comimos nada. Vamos lá, Antônio. Meu Deus. Vamos lá, Antônio. Você foi com essa desse velho? Uma estraga dessa. Vieram comer o meu gimum. Qual é o gimum, Padre Tontão? Gimum? Sim. Mas de onde foi esse gimum? Foi papai que trouxe agora. Ele trouxe aonde esse gimum? Que cozinhado, viu? Aí agora aprumou. E que gimum é esse? É gimum arara. Meu gimum? Meu gimum? Que eu fui buscar o gimum que estava cozinhando. Eu achei a panela seca. Nem o carro do pipô. Ah, Padre Tontão, eu não tenho nada a ver com as vidas de papai, não. Você faz cuidado. A praga daquele velho está aonde? Quem vai? Seu pade? O que é? Seu vigaro? Já vou, já vou. Aba a porta. O que é? Aba a porta. Ah, o que é que eu soube? Custa ainda de gimum pra você. Gimum pra mim? Você sabe que eu não gosto de gimum? Vai, vai, coxa. Você vem de novo com o gimum. Vai, vai, coxa. Vai, vai, coxa. Vem de novo. Vem, deixa o gimum aqui. Dessa vez você se deu bem. Mas da próxima vez, eu quero o seu pé do vidro, velho, coxa. Pera, pera, seu zaninho. Gente na casa. Seu zaninho, será possível, seu zaninho? Tem gente que está olhando na casa, seu zaninho. Seu zaninho, vamos botar pra fora? Vamos botar tudo pra fora. Esse bando acaba sem futuro, né? Vamos, seu zaninho. Eles pensam que a coisa do meu prefeitinho é assim corrupto pra todo mundo chegar e esvadir? Vamos botar. Não é brincadeira, não, seu zaninho. Isso é roubo demais. Vai aqui, seu zaninho. Seu zaninho, quem é que está aqui? É o cabra, velho, seu zaninho. Seu zaninho, quem deu ordem de você entrar aqui mais, seu zaninho e joaquim? Vai embora, seu zaninho. Vai lá, seu zaninho. Desaba, seu zaninho. Sai daqui, seu zaninho. Vai embora aqui. Vai lá, seu zaninho. Isso aqui é muito ruim. Vai embora. Seu zaninho, você ceta a roupa, seu zaninho. Oi. Vamos botar esses três, seu zaninho. Sou pra fora, seu zaninho. Você tá roubando que nem ele, tá? Tá roubando que nem ele, tá, seu zaninho? Algo aproveita do roubo dele, ladrão. Não vem aqui. Não passa pra fora, seu zaninho. Vai lá, seu zaninho. Vai aqui, vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Essa casa não é pra ninguém oi lá, não. Você sabe, aqui não abre, não. Aqui não abre, não. Parte por baixo. Não cabe. Por baixo, seu zaninho. Vai, vai. Parte aqui. Vai por lá, ô. Vai passar por cima do seu zaninho. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é um zaninho também. Isso é uma falta de ideia. Oi, traga o pau aí. Desaba, três porros. Esse prefeito era pro carrasseira chique. Como de chique? Mas que bora, chique? Ó, seu zaninho, se o cava não prestar atenção, o cava... Eles derrubam em pé as teias, viu? Tava esvadindo tudo, seu zaninho. Esvadindo? Eu vou botar uma placa aqui, seu zaninho. Muito bem.